Tá que nós tá aqui né pai, trocar o rolamento da roda da faca inteira porque mano, não aguentou a viagem né mano, fazer o que? A Dani e a Lara, fala oi, tem uma notícia pra vocês, Factor 150 BS 2018 com entrada 0,48 de 374, taxa de 2,39 ao mês Galerinha beleza? Eu queria pedir desculpa pra vocês por esse vídeo, apesar de bom, ele ter sido editado tão às pressas, não sei se ficou um resultado que eu gostaria Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim, deixa o seu like, não esquece de deixar aquele like e compartilha aí com os amigos Porque o vídeo tá muito chave, com o vídeo feito em conjunto lá com o Renato Garcia, lá em Londrina, lá, tamo junto rapaziadinha Você que tá chegando agora, seja muito bem vindo ao canal Motocar Cachorro, acompanha aí o reality show do Motoca Que isso aqui é o canal das aventuras do motoboy na cidade de São Paulo, tamo junto cachorro, é nóis Você vê isso aqui, nós andamos só em moto pequena, nós andamos em moto grande também, andamos em moto pequena também, caralho Eu comecei tudo errado o vídeo, porra É, mano, eu vou estar com a cachorra sem me inscrito no bagulho, certo, mano? Esse caralho, olha isso aqui, mano Segurando no puta que pariu, velho Nossa, velho, que desgrama Tá atrapalhando tudo o cara, mano Você já é gordo Ainda segura aí, muda tudo o centro de gravidade da moto O bagulho é o seguinte, mano Eu sou interesseiro da Transalp, mano Eu tava andando de 150, chegou um cara de Transalp, eu vou do Transalp Foda-se, quero nem saber Sai daqui, não te quero mais, seu feio, seu lixo Sai daqui, sai, sai fora Ah, não ando mais nessa, não ando mais nessa merda Eee, caralho Cadê? Agora eu vou dando esse bagulho aqui, tio É, eu vou dando esse bagulho aqui, tio É igual o bicho, tá? Como é que liga? É tudo pra baixo É tudo pra baixo? Ai, o bagulho tem partida elétrica, caralho É, olha É igual o bicho pra baixo Tudo pra baixo Ah, tem ó, tem embreagem Não tem embreagem? Não Tá funcionando nada Tá funcionando nada É igual? É Olha aí, olha Tá vendo? Nós é o... Nós é o... Nós é o... O humildir da Baquilete, rapaz É, olha Vamos lá Vai, caralho Vai O quê? Vai fazer a arrancadinha? Vai tomar Cala lá Ah, não Aí eu pego o coquei errado as baixas Epao Epao Parabéns, ei Olha lá O bagulho tem empina lá Que você troca a marcha, caralho Caralho Caralho, a bagulho dá rola, mano O bagulho é que você passa as marchas, ela vem Vamos empina A frase básica É, vai tomar no cu Vai você Vai você Vai você Agora nós vamos andar de landoca, mano Olha o bagulho Que dá um oxe e tal, mano Falta pro amortecedor de direção, hein, mano É, velho É, velho A transalpo falta, pode aí? A transalpo falta também, amortecedor? E aqui, aqui, você não falou, mano A transalpo falta, amortecedor de direção também Falta, falta amortecedor Até se... Começou a sair pra transalpo precisia É a Baquilete, mano A Baquilete é da hora, caralho Mano, a tia tá perna, hein, caralho Vai, caralho Minui, porra É, nós acelerando em Londrina, caralho O que que é isso aí, esse bagulho aqui? Vai do... Do chaveiro da... Da mão dele Não É... Sai daí, arrombado Você tá com o farol queimado Tá só baixo Vai, caralho Você tá pensando o quê? Nós é motoqueiro paulistano, caralho Uou Pensei que era o Valdemir, caralho Show de bola, mano Nós viemos aqui Pro aniversário da vozinha do Ditão Tá fazendo 101 anos Caralho, corta muito rápido Oito mil já corta Uou Tem um buraco no freio dela Tem uma hora que ela não freia, não Só que o Tereboa, né, mano E amarra o bagulho, o motorzão Chave Mas o desrolamento da roda não aguentou, não Tem que deixar o Marcelo trocar O Marcelo me ligou agora falando que tava pronto Vamos lá buscar o bagulho, né, mano Já pensou? Me encostar pra ver como é que ficou o bagulho aqui Tá ligado? O bagulho Cadê minha moto, tio, que eu não tô vendo? Minha moto, tio, que eu não tô vendo As motos dos caras ali Tão maluco me filmando ali, tá ligado? O que você tá pegando, mano? Só foto, se arrombaram de ter feito alguma coisa na minha moto, mano Caralho, como é que não vai voltar pra São Paulo assim, nego, velho? Assim como? Sem moto? Que eu não tô vendo minha moto? Me roubaram sua moto, mano Dá hora A cara dos caras Volto de jeito Eu não paro sua moto, tá a cara dos caras E aí, cachorro? E aí Firmeza? Pela cara Tá todo mundo filmando Pela cara Tá todo mundo filmando Pela cara desses caras, velho Esses caras não só consertaram minha moto, não, velho Olha a cara desse aqui, ó Tranquilo? Eu tô de boa Mano, você faz isso que eles não iam da praça da série, sabia? Falta um saquinho de cola, só Olha lá, cara, roubou a sua rodinha, tipo Olha lá Aqui a minha mão Caralho, eu não vi o bagulho, tuto Aí, eu tento tá embrulhado Nossa, eu sou São Paulino, tuto Você colocou o bagulho no bagulho, velho Sou Palmeiras, tuto A gente tem isso aqui, ó Do pano da Discord, tá ligado? É o pano da Discord, seu arrui? Tira aí Eita, que merda, velho Nossa, oncinha, velho Oncinha Você vai ter que dar um rolê com o short de oncinha, velho Descola o short de oncinha aqui, velho Caralho, bagulho, ficou da hora, velho Caralho, ficou da hora Gostou, você gostou? Mas eu gostei, ficou da hora Você não pintou o mata-cachorro aqui, se eu não me engano De oncinha, velho As carenagens, cara Eu tenho que ter que dar uma carenagem de oncinha Não, não, aí não A oncinha Caralho, ficou da hora, tio Ficou louco, ficou louco, velho Você vai fazer isso aí, né? Vou louco Aê De cueca de oncinha O bagulho é o seguinte, mano A princesa O nome dessa moto é princesa, tá ligado? Pra quem não sabe Vai mudar de nome a partir de hoje O nome dela vai ser tigra Tigra Certo, mano, né, tigra? Caralho, mano Ô, mano, eu quero ver a cara dele Andando de moto em São Paulo com essa moto Ó Não, os caras vão zoar Não, eu quero uma parada Tá No mínimo uma semana andando assim Os caras vão zoar Não, uma semana Não, não vai mudar, vai ficar assim, mano Não, eu duvido Não vai mudar, não vai mudar Vai ficar assim Vai ficar assim Vai ficar Não vai mudar Vai ter que ficar me mandando foto pra mim Tá bom Não, demorou, então Cueca de oncinha Certo Sem camisa E sem calça Não, isso aqui é me foder, né? Isso aqui é me foder, né? Isso aqui é me foder, né? Não, de coca de oncinha, nego Pra nós filmar aqui Vai ficar show Não, cê é louco? Bora Cê é louco Bora, coca de oncinha Cê é louco, tio Cê tá sexy, velhão Eu sou sexy A bem mudinha de oncinha A bem mudinha de oncinha, vai Caralho, eu fiquei triste por causa do grafite, tá ligado? Porque o grafite eu gostava, mano E os adesivos Grafite não E os adesivos da galera, tá ligado? E os caras... Nossa Puta, mano Ficou só o dos caras da página aqui Cortando o giro aqui, ó Tinha que ter se errado com esse cunho Não, não Pra cuidar a multa, tio Cê é louco Pra cuidar a multa Tem um vídeo no meu canal Dos polícia prendendo meu documento Tá disso aí, tio Cê é louco Gostei, ó Gostou, né, motoca? Gostei, gostei Adorou? Adorei, amei Beleza Amei Mas depois eu vou mandar o moleque Fazer o grafite de novo Porque o baú tá foda Não, o baú é assim mesmo Deixa o tanto assim, porra Não, um pouco vai ficar Um pouquinho eu vou deixar Pelo menos uma semaninha ainda Até o trombar o moleque Do grafite Até o trombar ele É, rapaz Que meigo Que meigo Ficou meio gay Já viu um cara meio gay? Ficou sua cara Não, só totalmente Eu posso dar um rolê com ela? Pode 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 Galera, eu vou dar um rolê com ela Pra mim ver a reação Dessas pessoas aqui na rua de cima Se tiver, né, Domingão E ó Domingão, né, Domingão mesmo? Domingão Domingo Tá trabalhando Tá tudo fechado aí Eu pensava que era só em São Paulo Tudo Só a gente aberta Então eu vou dar um rolêzinho com ela Então eu vou dar um rolêzinho com ela Pra vocês verem ela por fora Eu filmando e tal Eu vou dar um rolê-lo Domingão A estrada...